Música 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 Fue como esos entos Me senté en un momento y como Los dos corazones Música 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 Contra o meu momento cambiou toda a nossa sua vida Não me quero volver a ver, te deixo por sempre Não me quero ver, te deixo por sempre Não me quero ver, te deixo por sempre Não me quero ver, te deixo por sempre Eu também Vem Sentir as señalas que são iguales Não nos podem detener Entender Não tem que volver a ver Só quero volver a sentir-me Que é só que começar 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 E só que começar Que é só que começar Eu só vou ver Música Quando fiz meus sentimentos Nos meus sentimentos Quando tudo estava mal Mal E se tomei sozinho E se tomei sozinho Eu não quero despertar Não te quero voltar Quédate para sempre Quédate para sempre Quédate para sempre